Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Romilda, bem-vindo ao canal dia a dia, com muita alegria que eu estou aqui mais uma vez para agradecer a todos que têm inscrito no meu canal e rumo aos 500 inscritos, se Deus quiser, para o mês de fevereiro. Conto com vocês, tá bom gente? Deixe seu joinha, não se esqueça de se inscrever já aí no início, que você está esperando, se inscreve aí para nos ajudar, é muito fácil, se você apertou aí, inscrever-se de vermelho, já está inscrito, não paga nada, é tudo de graça, ok? E ative esse sininho aí, para você receber todos os meus vídeos de primeira mão. E no vídeo de hoje, nós iremos ver algumas dicas básicas do dia a dia para você aprender, gente. É muito boa essas dicas que eu aprendi aqui, eu andei dando umas pesquisadas em alguns canais, eu não vou especificar quais os canais, porque eu peguei dicas variadas, tá gente? Aí eu vou passar para vocês aqui no meu canal, para vocês estarem aprendendo mais um pouco dessas dicas. É assim, quando você for dar aquelas limpezas geral nas suas tábuas de carne, ou tiver algum lugar assim, uma mesa de madeira que você usa para cortar as coisas, as mesas assim, dessas áreas de serviço que você usa, né, que às vezes tem nas fazendas, ou mesmo em casas, as pessoas usam para cortar as coisas em cima da mesa mesmo, para você fazer uma higienização, vai ficar bem boa. Pega o limão e o sal e passa, deixa ali um pouco de molho, que tira todas aquelas bactérias, aquelas sujeiras. Beleza? Essa é a primeira dica. A segunda dica, você pega o seu papel filme, eu vou pegar para vocês verem. Esse aqui, ó, gente, o papel filme, é aquele que a gente embala, né, quando você faz uma sobremesa, você passa papel filme aqui, transparente, que em mercado, né, supermercado, eles usam para embalar aquelas bandejinhas, né, então você coloca dentro da geladeira para ele não ficar grudento aqui, ó, porque aí ele solta facilmente, tá bom, gente? É uma dica muito boa que eu aprendi por aqui. Outra coisa também, essa dica aqui é mais eu mesma que andei fazendo e deu certo. Eu uso, eu compro esse rolo de saquinho aqui, aqui, ó. Esse aqui é daquele saquinho de um quilo, eu uso ele, gente, para embalar minhas carnes, para colocar na geladeira, embalar verduras, que é muito bom para você organizar, né, que às vezes você vai lá no sacolão, compra tudo junto, misturado, né, e aí você chegar, embalar tudo embaladinho para colocar na geladeira, é muito bom. Sem contar para fazer gelo também. Às vezes você quer ir num piquenique, né, e aí não tem gelo, você pode encher de água, colocar no congelador, dá um gelinho bem bom para levar para o piquenique, na fazenda, para passear, levar os lanches geladinho, né, é muito bom. Então, umas diquinhas boas, gente, que eu tenho aprendido e quero passar para vocês aqui no meu canal, tá bom? Espero que vocês estejam gostando, tá bom? Então, também, outra coisa que eu aprendi, né, vendo alguns vídeos aqui no YouTube, você, quando usar o ralo para ralar queijo, outras coisinhas, mas principalmente o queijo, né, quando você rala queijo, aí você, atrás do ralo, né, qualquer ralo que você usar, você passa um pouquinho de óleo de soja para não grudar, porque fica ruim para lavar, né, quem está passando escovinha, aquela coisa toda, e só uma puxinha vai resolver, beleza, gente? Essa diquinha é muito boa. E para tirar o odor da geladeira, quando você estiver faxinando, não se esqueça, gente, uma diquinha boa que eu aprendi também, que eu nem sabia, você usar água com bicarbonato para poder passar na geladeira todinha, tira todo o odor, além daquelas coisas que a gente já faz há muito tempo, eu não sei vocês, mas eu faço quando está com cheiro, que é colocar umas pedrinhas de carvão lá no fundinho, na vasilhinha da geladeira, beleza? Então, limpe a sua geladeira com um pouquinho de bicarbonato, que você vai ver o resultado de ser, ó, muito bom, além dos produtos que você já usa. E a última diquinha, gente, que é muito simples também, para você higienizar todas as suas colheres de espátulas de pau, né, de bambu, você pode estar usando o limão e o bicarbonato e vinagre, se você não tiver limão, pode ser vinagre. Você coloca de molho elas para higienizar, e aí você deixa ali um tempo, ali uns 10 minutos, e depois você, né, lava, enxágua e fica tudo beleza. Tá bom, gente? Então, as diquinhas de hoje são diquinhas básicas do dia a dia, que você pode estar fazendo na sua casa aí, simplesinho, com as coisas que você já tem, e aí vai ser uma beleza, tudo higienizadinho, tudo arrumadinho, né? Eu estou aprendendo bastante, vendo muitos tutoriais, muitos vídeos, para eu poder estar passando para vocês do meu jeito, de um jeito fácil aqui no dia a dia, Romilda, beleza, gente? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, fiquem com Deus, não se esqueça de me seguir no Instagram, Romilda Cacemiro da Silva, e que Deus abençoe a cada um de vocês, viu? Beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.